Olha, quem passar pelo centro de Blumenau vai perceber que a ponte ao lado da Fundação Cultural está com uma nova cor. É verdade, a nova pintura marca o início do Setembro Branco, uma maneira de conscientizar a comunidade sobre a inclusão. O agosto laranja da Mielo Meningocele ficou para trás, agora vem o Setembro Branco da Inclusão. Dezenas de voluntários foram ajudar a pintar a ponte, uma forma de chamar a atenção da população para o tema. É um mês da inclusão, onde nós vamos ter aqui durante todo o mês eventos importantes sobre inclusão. Tanto de inclusão de todas as entidades, desde deficiente visual, deficiente de condição motora, mas todo tipo de inclusão. Nós não queremos deixar de fora nenhum tipo de discriminação. Por isso nós estamos hoje aqui pintando a ponte, que é um símbolo, essa ponte aqui já é um símbolo de pintura há muito tempo, quando é de vários meses, tem os meses coloridos e o Setembro Branco então simboliza isso. E já que estamos falando de inclusão, olha só quem está ajudando a pintar a ponte. Os alunos da CEVALE, Associação de Cegos do Vale do Itajair. A Patrícia descobriu aos 18 anos de idade que tinha glaucoma e há 3 anos perdeu a visão. E ela sabe o quanto é importante esse movimento. Ai, maravilhoso, eu estou adorando muito e mostra que nós, eficientes visuais, você está vendo como a gente pode? A gente pode tudo, até pintar uma ponte. Não é possível, né? Por isso, nossa campanha, se é diferente, é normal. Que bom que agora está aflorando isso, porque antigamente, por exemplo, meu filho tem síndrome de idade, o rapaz estava falando isso, eu tinha que deixá-lo em casa, ele ficava à margem da sociedade. E haja visto que nós precisamos agora cada vez mais incluir as pessoas.